A minha dor é enorme Mas eu sei que não dorme Quem vela por nós Há um Deus sim, há um Deus E esse Deus lá do céu Há de ouvir minha voz Se eles estão me traindo E andam fingindo que é só amizade Não de pagar-me bem caro Se eu algum dia Souber a verdade O que fazem comigo Vejam que não é normal Justamente Se eu algum dia Souber a verdade Há um Deus sim Há um Deus Souber a verdade A minha dor é enorme 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 E agora A minha dor é enorme A CIDADE NO BRASIL